Você fica preso em um buraco de 6 metros com um crocodilo por uma semana. Fala pessoal, hoje recapitularemos o filme The Pool de 2018. Peço que já se inscrevam no canal para incentivar cada vez mais o nosso trabalho. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Começamos essa história bizarra em um set de filmagens que gravará uma cena em uma piscina de 6 metros de profundidade. Day faz parte da equipe de arte e precisa manter tudo funcionando e no lugar. A namorada dele, chamada Koi, trouxe um cachorrinho de estimação, Lucky, para ele participar da gravação de uma cena daquela noite. Bem, tudo certo. Cena gravada, porém no dia seguinte começaria o pesadelo. Estamos no primeiro dia do acontecimento. Day precisa voltar até o local da piscina para esvaziá-la e aproveita para curtir um pouco. Ao jogar uma bolinha para o Lucky pegar, o doguinho vai até um lugar mais isolado. E podemos ver um jornal caído no chão, dizendo que uma inundação recente gerou uma grande calamidade e um crocodilo escapou de algum lugar. Mas nada acontece com o Lucky até aqui. O Mayo, amigo do protagonista, apenas aparece e liga a bomba de sucção da piscina para esvaziá-la. Ele leva o Lucky de volta e coloca ele na coleira preso próximo à beirada da piscina, enquanto Day fica relaxando em uma boia. Mayo deveria ficar lá para ajudar seu amigo e terminar o serviço. Mas como sairia de viagem, pediu para que Day terminasse sozinho aquele dia. Day continuou relaxando na piscina, após a partida do amigo. Lembrando que a piscina está sem escada e estava esvaziando. É claro que Day pegou no sono e quando acordou, o nível da água estava muito baixo. Ele entra em desespero e tenta nadar até a borda. Mas já era tarde, ele não consegue subir. Ainda tenta se agarrar ao ferro da luminária com força e arranca uma unha na tentativa. Uma agonia terrível. Como a do excruciante, ele tenta agora usar a boia como apoio e ver se alcança a borda. Mas ainda não é suficiente. E como ele sabe que sua toalha e o celular estão logo ali em cima, com o cordão do roupão, ele amarra os óculos e tenta puxar o celular. O que não é nada eficiente. Além de não enxergar, a boia não ajuda na tarefa. Então a namorada dele começou a ligar em seu celular. E o modo vibrar lentamente vai movimentando o celular pra borda. Só mais alguns toques, ele cairia dentro da piscina. Seria sua chance de ouro. Se não fosse o Lucky, que ficou empolgado com a musiquinha e tentou pular na piscina. Só que a coleira deixou ele preso. E escorregar mais, ficaria sem respirar. Day precisa escolher entre o celular e o seu cachorro. E resolve salvar a vida de Lucky. O celular continua tocando e cai pra fora da borda. Mas vejam só. Bendito carregador que salvou no último segundo. Ele volta rapidamente e tenta alcançá-lo. Dando saltos. O que é uma extrema estupidez. Porque ele poderia pegar a boia pra pegar com mais segurança. Ao invés disso, ele bateu a mão com força e o celular caiu dentro da água. Certamente que o treco pirfou na hora, né? E a cada segundo que passava, a borda ficava ainda mais distante. Day mergulha até o ralo, onde a água está saindo. E o tampa com um pedaço de pano. E na mesma hora, um entregador de pizza aparece. E ligou pra pizzaria pra avisar que não havia ninguém por lá. Lá de baixo, Day conseguiu ver que tinha alguém pra pedir ajuda. Só que a corrente da sua calça ficou enroscada no ralo. Era só ele ter tirado a calça que resolveria o problema. Mas na tentativa burra e demorada de remover a corrente, um entregador de pizza só viu o doguinho pular. Deixou a pizza e foi embora. Ao se soltar da corrente, Day foi pra superfície e quase sem fogo, pedi socorro. Mas o barulho do motor da moto do entregador abafou o sono. Novamente jogou outra oportunidade na lata do lixo. Sem saber o que fazer, ele deitou na boia e pegou novamente no sono. Eis que Koi chegou por lá e de fininho tomou distância pra pular na piscina. Lucky solta alguns latidos e Day acorda repetidamente e grita pra que ela não salte. Koi acabou escorregando pelo susto e bate a cabeça violentamente no concreto. Além de sua namorada estar gravemente ferida e desacordada, o tempo está muito ruim e a chuva também resolveu aparecer. Ele remove novamente o pano do ralo pra deixar o nível da água reduzir de vez. Só que falta chegar mais um integrante nessa jornada, pra deixar o maldito pacote completo. Já havia anoitecido e um crocodilo todo cagado surge próximo da piscina e vai em direção a Lucky, que fica totalmente surtado. Day tenta pedir que o cachorro fique quieto e para de chamar a atenção do crocodilo. Mas é em vão. O pior disso tudo é que o crocodilo subiu nas barras de ferro próximos a Lucky e escorregou de lá, caindo diretamente na água. Agora sim, lascou meus caros. Day fica desesperado e procura o crocodilo, que parece ter ficado no fundo da piscina. E por enquanto, não se interessou por eles. Mas serão longos dias juntos. Já sabe onde isso vai chegar, né? A noite avançou e chegamos no segundo dia desse terror bizarro. A piscina está totalmente vazia, Koi continua desacordada e o crocodilo ainda permanece imóvel sob o sol. Day achou um teste de gravidez junto de sua namorada. Era a notícia empolgante que ela estava pra contar. Só que a ferida dela estava muito profunda e isso era preocupante. Dentro da boca do jacaré está um rolo de fita, que Mayo tinha jogado na água por brincadeira. Agora Day quer pegá-lo para estancar o sangramento de Koi. Com muito cuidado, ele tenta enfiar a mão dentro da boca do bicho. Poderia puxar com uma toalha, né? Essa ousadia tá mais pra burrice mesmo. O Lucky, pra variar, não ajuda, soltando latidos o tempo todo. E por muito pouco, o crocodilo não arranca sua mão fora. Ele estanca parte do ferimento de Koi e dá um pouco de água pra ela. Day tenta chegar até a tampa de ferro do ralo, pra ver se é possível removê-la. Talvez seja uma saída, mas está parafusada. Então encontra a corrente pendurada no pescoço da namorada, que é um tipo de chave multiuso. Com ela seria possível tirar os parafusos. Mas vejam só, nosso amigo crocodilo subiu em cima do ralo. Day desenrola parte da fita adesiva e joga na cabeça do crocodilo. Várias vezes até expulsá-lo lá de cima. Rapidamente retira os parafusos da tampa de ferro e com cuidado tenta olhar por dentro da tubulação. Há dois caminhos, mas ainda não é possível saber pra onde vão. Ao voltar pra mais uma tentativa de acordar a Koi, o crocodilo se move e entra dentro da tubulação. E certamente seria muito interessante trancá-lo. Mas Day só fica observando, gritando socorro tentando mais uma vez escalar as bordas. E esse não aprende com a dor mesmo. O genial protagonista agora tem a ideia de descer na tubulação com o crocodilo lá dentro, pra checar se há uma saída. Bem, em um dos caminhos, achou uma tampa de ferro que dava acesso a uma escada. Parecia enfim ser uma saída, só que a grade estava trancada com um cadeado. Enquanto tentava fazer um milagre pra ela abrir, nosso amigo crocodilo volta pelo ralo gigante e vai em direção a Koi. Com o reflexo do espelho próximo à piscina, Day vê a ideia genial que tinha acabado de fazer deixar a Koi sozinha com o ralo aberto. Ele volta voando pelo encanamento, enquanto o bicho monstruoso entra por baixo da toalha da garota. O ganão é muito legal, mas pelo menos não arrancou um pedaço dela. Agora vem a cena mais manjada. Day joga o jacaré longe, pegando pelo rabo. Considerando que uma fêmea dessa pode chegar a mais de 200 quilos. O cara é monstro mesmo, hein? Parece que o crocodilo ficou com pena dele, ao ameaçá-lo com uma madeirinha. E até se afastou de desgosto. Koi finalmente acordou. Eles então conversam um pouco sobre a gravidez dela, até o anoitecer. Lucky apareceu com um pedaço de pizza na boca. Ele achou na caixa que o entregador deixou próximo dele. E joga pro Day a caixa com alguns pedaços. Pelo menos agora os dois possuem algum alimento pra mantê-los vivos. Chegamos ao terceiro dia. Day está péssimo com muita fraqueza, pois ele tem diabetes e precisa tomar sua insulina. Ele lembra que Mayo tinha deixado uma seringa em cima da mesinha de metal. Já muito fraco, ele apenas usa fita pra escrever um pedido de socorro no chão. E desmaia por algumas horas. Koi o acorda e os dois percebem que o crocodilo era uma fêmea e colocou diversos ovos. Isso poderia ser ainda pior. Ela estaria ainda mais agressiva pra defendê-los. Uma forte tempestade encerra o terceiro dia. Ao menos era uma fonte de água, pra eles não morrerem desidratados. O quarto dia começa com Day olhando fixamente para os apetitosos ovos de jacaré. Já estava pensando naquele belo omelete com bacon. Então ele dá um migué que desmaiou e fecha os olhos. O crocodilo começa a se aproximar pra pegá-lo. Mas o pano estava em cima do buraco do encanamento. O bicho escorrega pra dentro e Day corre pra fechá-lo com a tampa de ferro. Enquanto Koi empurra o sofá por cima. Agora sim, ovos pro jantar. A cara de felizão do protagonista. Que conseguiu acender uma fogueira. E agora podem fazer um ovo cozido de crocodilo. E sim, pra você que não sabia, é possível comê-los normalmente. Após a refeição, mais uma tentativa. Agora Koi subiu nos ombros de Day. E tentaram um malabarismo pra alcançar a borda. Óbvio que com 6 metros e uma parede lisa igual sabonete. Esquece. Quinto dia. Decidiram abrir o ralo pro crocodilo voltar. Ficaram com saudades aí do bichinho. Na verdade, era só pros dois entrarem na tubulação. Koi foi primeiro. Tranquilamente, o Day poderia segui-la. Mas voltou pra salvar a caixinha de música da namorada. E quase perde a cabeça por causa de uma bugiganga. Um gênio incompreendido pela sociedade. Lá embaixo na tubulação, o Day avança. E o Day só piora. A falta de insuíno está deixando-o muito debilitado. E no limite do seu corpo. Day tem a ideia de subir na escada. E através da grade, usar um arame pra tirar o apoio da mesa. E derrubar a seringa. Com seu nível de engenharia sobre-humana. Ele faz com que a seringa role até o pano. Mas puxou com muita força. E a seringa pulou no precipício esbagaçando toda. Sexto dia. Day já estava só o pó da rabiola. Enquanto sonhava com o seu filhinho que estava pra nascer. Por acaso, achou sua carteira de cigarros. Que por sinal, tem duas seringas de insuína pra controlar sua diabetes. Tá, isso não foi parar lá magicamente. O Mayo derrubou sem querer. Ao pegar a mochila do amigo. Lá no primeiro dia. Só não sei como não explodiu as seringas lá dentro. Mas tudo bem. Com o Day já um pouco melhor. Ouviram no céu o que parecia ser um paramotor. Sobrevoando a piscina. Day corre até lá. E maldito seja. Era só um brinquedo. O tempo parecia estar mudando novamente. E uma forte ventania surgiu. Derrubando parte do arame farpado da cerca de dentro da piscina. Day viu uma possibilidade de fuga. Mas ela seria extremamente dolorosa. Ele começa a escalar. E as pontas afiadas vão rasgando sua mão. Só que o arame escapa do suporte. E Day rasga a palma da mão inteira. E desaba no chão. A dor é terrível. E insuportável. E pra piorar. Ele fraturou gravemente a perna. E precisou colocar uma tala improvisada. Se não parecia o bastante estar naquelas condições agonizantes. O crocodilo resolveu dar uma ajudinha. E mordeu a perna dele. E bizarramente ele consegue removê-la no chute. Meus caros. Quando esse bicho fecha a mandíbula na vítima. Não tem quem abre esse negócio mais. Mais uma vez ele espanta o crocodilo. Só que agora com um incrível balde de plástico. Como eu disse. O tempo estava mudando. E a chuva desabou em mais uma noite. Koi se fechou com uma tampa no setor da escada. E agora o nível da água está subindo cada vez mais. Day mais uma vez se esquiva do crocodilo. Pra entrar na tubulação. Para que ele possa ver o outro caminho dos canos. Ele vai se arrastando para a direção oposta às escadas. E parecia ter uma saída por lá. Achou mais um ralo grande de metal. Ao sair por ele. Qualquer um ficaria em colapso. Estava em uma outra piscina imensa. Completamente desesperador. Chegamos enfim ao sétimo e último dia. O brinquedo que voava no dia anterior. Caiu dentro da piscina. E dois velhotes apareceram para pegá-lo de volta. Ao descobrirmos que sempre houve uma escada por ali. Não custava nada o Day ter deixado ela colocada antes de nadar. Na piscina no primeiro dia. Enfim. Os velhotes descem. Comentam sobre a bagunça do local. E quando estão subindo de volta. O Day que estava dormindo na tubulação. Escuta os caras. E tenta subir correndo para pedir ajuda. Com a forte chuva que novamente apareceu. Os velhotes foram embora. E deixaram a escada pendurada. Agora sim daria certo. Day também só não contava que o jacaré. Surgiria mais uma vez. E ficaria bem em seu caminho. E agora chegou o embate mortal. Entre a fera dos rios. E o homem mais azarado do mundo. Ele amarra em suas mãos. O arame farpado. E na primeira investida do crocodilo. Já leva um escorregão. E tem a perna mordida. Agora sente só esse movimento de jiu-jitsu. Ele começa a socar o jacaré na cabeça. Mas toma um contra-golpe. E fica vulnerável novamente. Day vê pelo espelho que coi. Está quase se afogando no buraco. A chuva está muito forte. E o nível não para de subir. Day quebra um pedaço do sofá. E enfia a estaca no olho do bicho. Que se afasta momentaneamente. O problema é que a chuva fez com que as tubulações. Onde a escada estava amarrada. Saísse do lugar. Puxando-a para fora da piscina. Day já não aguentava mais. O crocodilo se aproximou. E perfurou gravemente ele com uma mordida. E no momento que iria finalizar seu último ataque. Arrancando sua cabeça. Coi precisou usar um apito para respirar. E não morrer afogada. O que também deu uma alerta para o Day. Ele colocou uma estaca na boca do jacaré. E se afastou. Mas aí vem o pior meus amigos. O apito era de cachorro. E Lucky pensou que estava chamando. O cachorrinho saltou dentro da piscina. E acabou morrendo preso na coleira. Inacreditável. Day ficou com tanto ódio. De perder o Lucky. Que pegou a barra de ferro que estava caída próxima dele. E saltou para cima do crocodilo. Cravando-a a barra na garganta do bicho. O monstro estava morto. Mas não havia tempo a perder. Coi está morrendo. Ele precisou usar o Lucky como apoio. E subir se agarrando a ele. É. Bem triste. Mas não havia outra escolha. Com dificuldade. Ele chega lá em cima. Só que a grade onde Coi está. Ainda tem um cadeado. Então ele usa a barra de ferro novamente. Para fazer uma alavanca. E estourar a trava. Só que fica pendurado na piscina. Ele força ainda mais. E quase cai os 6 metros de altura novamente. Por sorte. Ele se agarra na borda. E consegue subir. Corre até Coi. E resgata ela. Depois de algumas massagens cardíacas. A garota consegue respirar novamente. E enfim. Os dois estavam livres daquele pesadelo. Encerrando essa história tenebrosa. E aí pessoal. Me diga qual seria a melhor forma de escapar dessa piscina. Deixe aqui embaixo nos comentários. E esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar as notificações. E até a próxima. Até a próxima.